Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Death Stranding, eu sou o Patife e hoje é dia de fazer merda Olha o seguinte, manos, só um detalhe muito importante, esse vídeo aqui, eu já estou na minha conta bem avançada no jogo, tá? Não tô na conta do modo história que vocês viram no primeiro episódio e tal E esse aqui, eu vou fazer uma parada, que é o seguinte, vai ter um... Vocês já viram, quem viu o começo da história sabe, mas quando você morre no universo Death Stranding, você explode, certo? É resumitamente isso, você causa uma explosão por causa que os mortos tentam... Bem, bem, explicando por cima, os mortos tentam entrar no seu corpo e duas coisas físicas não ocupam o mesmo lugar e aí você explode, certo? Nossa, expliquei bem rasa, de maneira bem rasa, pra não estragar nada do roteiro pra vocês Enfim, e aí, quando a gente libera armas letais no jogo, porque sim, a gente libera armas letais pra um certo tipo de inimigo Eu não vou dar muitos detalhes na hora de tragar o plot que você quer, né? Jogar sem se preocupar com o spoiler E aí, eu fiquei curioso pra... E aí, o jogo que dá as armas letais fala Não mate os mulas O que que são os mulas? Os mulas são esses caras que vivem ao ermo aí, roubando os entregadores É, eles nem vendem isso, roubaram os entregadores O jogo fala, não mate os mulas E aí, ah, mano, aí eu fiquei muito curioso E aí, eu guardei esse momento pra gente matar essa curiosidade juntos Mano, a gente vai matar o mula, que é um ser humano E a gente vai ver o que acontece, é isso Sem... sem... hard palavras A gente vai aqui, ó, pegar fuzil de assalto, balas padrão, que são letais, certo? E é isso que a gente vai fazer nesse exato momento E eu acabei de matar um Ah, então... O cadáver vira uma EP Ok Eu coloquei o cadáver ali, beleza Eu vou matar mais Porque é o seguinte Então, velho Olha só que vida Porque assim, os mulas, né Eles têm uma utilidade no jogo Ai, vou tomar choque Não Ai, sacit Nossa, o lu... Nossa, o bebê fica puto quando a gente mata pessoas Caraca, velho Por quê? O mula é importante Porque os mulas, eles... Eles são um estoque de item Até meio que infinito, tá ligado? Porque, ó, agora você pode vir aqui, né Depois de você derrubar todos eles De maneira não letal Você pode vir aqui e roubar os itens Você pode ver que tem um monte de item, ó Resina destruída e tudo mais, né Bota Enfim E eu matei eles Então, o que pelo jeito acontece É que eles viram EPs, velho Diretamente Então não rola a explosão Eles viram EPs, mano É isso Cadê? E agora é o seguinte A gente vai fazer outro teste de morte aqui Então é o seguinte Beleza, eles vão virar EPs E eu quero que eles virem EPs Pra eu morrer Pra eles Porque o Sen Quando morre O Sen explode mesmo Será que esse cara consegue me matar? Vamos tentar Deixar ele me matar Vai Vai, me mata, amigo Pode ir, vai Eu não vou nem fazer nada Eu vou só esperar ele me matar Pode ir com fazer nada Eu vou... Ó, ele vai matar Ele vai me matar Porque o Sen Como vocês viram também O Sen é um repatriado Eu também Eles assistiram pelo menos no primeiro vídeo Então vai ter Esses spoilers do primeiro vídeo O Sen é um repatriado E o Sen Quando ele volta pro corpo dele Ele causa aquela explosão Então assim Ah, eu não tô com boa Não trouxe Eu não trouxe sangue Então beleza Quando a gente deixa o cara morto Ele vira EPs Fica até com uma marquinha de EP ali Porque eles vão virar EPs Então essa região vai ficar dominada Por EPs, velho O que é um problema Mas vão deixar ele me matar agora Vai, amigo Me mata, vai Ah, ele não chegou nem no sangue ainda Nossa, que demora, hein, mano Tadinho do bebê Não queria colocar ele nessa situação Vai, meu filho Me mata, vai Nossa, moleque Ah, mas eu só apareço nocauteado Será que eu não morro? Carregado pra fora do território hostil Toda a carga foi roubada Equipamentos, armas roubadas Foram jogadas no local de descarte Ah, eles não me matam Só os EPs me matam Oh, meu Deus Vamos ver Eu salvei o meu jogo antes, tá? Por via das dúvidas Eu não ia arriscar tanto assim Nossa Eles jogam todos os cadáveres também, velho Porque eles, obviamente, né Não querem EPs por aqui Tadinho, bebê Já era Bom, vamos aproveitar então Que a gente tá aqui E vamos agora procurar Uma zona de EPs Certo? Subir na motokita Deixa eu dar uma acelerada Abrir o mapa Ah, por aqui por trás Eu lembro de ter uma zona de EP É... Mas é, você vê Então, esses caras no futuro também, né Eles acabam usando armas também Isso aqui tava só na lança Mas então Os que usam armas São armas não letais Sempre É interessante Vai ser divertido isso, mano Vamos desvendar os segredos da morte E Death Stranding No mínimo curioso, né Eu tava muito curioso pra fazer isso Tá ligado? Vambora Me pegaram Vamos provocar Cadê? Opa, apareceu É agora, hein Vai me pegar Não vou me desvencilhar Eita, vou enfrentar Ah, aqui como é early game O bicho é menorzinho Esses bichos aqui normalmente são maiores Vai lá pra frente Vamos ver Me matou, me matou Me matou, beleza Mano, um hit só, velho O bicho é pequeno Mas não é menos perigoso, não Ok Eu separei do meu corpo Estamos na praia Deixa eu dar aquele boleto por aqui Eita, nóis Vambora, vai Vamos voltar pro nosso corpo E vamos ver o que aconteceu nessa região, velho Tomamos uma bundada na cara do bebê Acordamos No lugar que morremos Eita, mano Eita, mulher Esse é o lugar Mano, olha a marca que fica, velho Pior que eu não tenho nada Não tenho granada hemática Ah, eu tenho granada hemática Pera aí Mano Mano Que pesado, velho Que pesado, mano Que pesado E é isso, ó Quando você morre No jogo É isso que acontece Mano Isso que detalhe Agora eu criei uma área de EPs novas aqui, né Eu espero que não vá pro online também isso aqui, ó Porque eles estão tudo aqui, ó Os cadáveres mortos, ó Ou será que nem acontece nada? Será que eles ficam ali pra sempre? O jogo só mete o apavoro mesmo Mano Enfim Então é isso Matamos a curiosidade O que acontece se você matar Mulas E o que acontece Se você morrer Olha aí Não dá Não dá nem pra chegar perto Mano, olha isso, velho Olha o tamanho da cratera, velho Celo Curiosidade matada, né, meus queridos Ó, se você não viu o primeiro vídeo Nem o review Vou deixar os cards aqui na tela, tá bom? Não deixem de assistir E muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo Tem mais alguma curiosidade das Framing? Manda aí nos comentários Que eu tento responder pra vocês, tá bom? É isso Um beijo Até a próxima E tchau